Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer aqui ó, chegaram os nossos temperos aqui da Alavés, tá? Então vamos fazer aqui uma picanha, vamos retemperar essa picanha aqui da Pamplona, picanha suína, e vamos tacar o pau ali, pra experimentar o tempero aqui da Alavés, tá bom? Eu vou fazer aqui, vou pegar um pouco desse tempero, nós vamos usar aqui ó, a parreira com chimichurri, tá? Como essa peça já vem temperada, vamos colocar aqui um pouquinho desse sal, pra dar aquele grau, né? Vamos ver se é outro lado aqui, mas ela vem temperada, mas com um leve, bem leve tempero, tá? Então não se preocupe não, você pode retemperar ela de boa. aqui, sozinho já tá, vou aproveitar esse lado aqui ó, pra colocar um pouquinho de mel, não coloca muito, que nem falo pra vocês, ó, e vamos usar aqui um pouquinho de aguardente, gente, quem não gostar, aquilo que eu sempre falo pra vocês, é, usou limão, tá legal? Dá uma massageadinha, aqui vou fazer também uns furinhos ó, pra que essa gordura aqui, ela pega na, aqui na, na carne, e vai dar aquele sabor bacana, bom? Aí ó, retempero simples, que a gente fez aqui, top demais, forno, 220 graus, 45 minutos, tá? Pessoal tudo bom? Vamos trazer aqui o resultado da nossa picanha suína, deixa aqui ó, chega perto aí, olha bichinho ó, vamos tirar aqui dessa travessa, olha, só que dá pra você fazer uma farafinha, alguma coisa, pra aproveitar essa aqui ainda, tá bom? Vamos tirar aqui o retrato e nós já vamos, vamos cortar aqui a nossa bichinha, tá legal? Olha aí pessoal, vamos cortar aqui então a nossa picanha suína, vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui ó, está bem assada? Eita, ficou seca hein? Olha aí, no forno tá pessoal? Dá pra você fazer também pratos, pratos bons aí no forno, e aí ó, bem assadinha, suculenta, olha aí, top demais né? Ah E vamos lá, ó, macia tá bicha, ó lá, como é que tá, desmanchando, top demais. Inscreva-se no canal, curta, compartilha com a galera e vamos embora, bora comer. Tchau.